Pessoal, tudo bem? Estou abrindo hoje o meu canal e nele haverá negócios, né? Porque eu sou consultor de negócios e também levarei também palavras que edificam. Nós fizemos a obra de Deus. Então eu me apresento e espero que você acesse a esse canal. Muito obrigado. Uma boa tarde.